É loucura, quer te ver, sou irmã da desventura, tinhas razão me enganar. Se é loucura, é de durar-te, ter sedente de ternura, sem mesmo poder beijar-te. Chorai, chorai, gritares da minha terra, o vosso peito encerra, minha vida a melhorar. E se é loucura, eu querer-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calada. Aí de ser, sombra tua, aí de subir e descer, os graus da tua rua, adorada. E eu usei louca, mas a loucura é bem pouca, para o que eu tenho passado. Chorai, chorai, gritares da minha terra, o vosso peito encerra, minha vida a melhorar. E se é loucura, eu querer-te desta maneira, e quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calada. E se é loucura, eu querer-te desta maneira, e quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calada.